O procedimento de retirar a coloração e o resultado. Vamos ver a seguir. Depois da lavagem. Tirar todos os químicos. Há que hidratar o cabelo com máscara adequada. Espalhar bem por ele todo. Deixar de atuar no mínimo 3 minutos. Espalhar bem por ele todo. Eu uso o produto Nobex. É um produto muito bom. Cuida muito bem do meu cabelo. Um bolo. Espalhar bem por ele todo. Está quase bem hidratado. Pronto para executar a parte final. Vou secar e vamos ver. Pronto para executar a parte final. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O resultado final. O que acham?